As nossas caras irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado, agradecendo a presença de todos, neste domingo aí de muita chuva, não é? A nossa palavra devocional, este domingo 19 de abril de 2015, vai vir lá do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele está muito relacionado com o aspirante Rosa Cruz. A já vista aqui, todos estão vendo aqui a Bíblia, ela está aberta no Evangelho de João. Então, para o aspirante Rosa Cruz, este Evangelho, os quatro Evangelhos, aquele que mais se identifica, vamos assim dizer, com o aspirante Rosa Cruz, é o Evangelho de João. Então, é de lá que vai vir a nossa palavra devocional, lá de João. Então, João diz assim, é uma passagem muito conhecida, mas nós vamos repetir aqui. Eu penso que seja muito oportuno, este mês de abril, aqui nós tivemos a Páscoa, a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, o Lava Pés. Então, eu penso ser muito oportuno a palavra devocional de hoje. Então, diz João, o Evangelista, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, singiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar o pé dos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha que estava singida. Apossimou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondia Jesus, o que eu faço não o sabeis agora, compreenderei-lo-á depois. Então, disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Ao que Jesus disse, se não te lavar, não tem partes comigo. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas lava-me também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus a ele, quem já se banhou não necessita mais de lavar, senão os pés. Então, vejam a ênfase que se dá em lavar os pés. Em Astrologia Científica e Simplificada, Marx ainda nos fala da relação da décima segunda casa de horóscopo com prisões, confinamentos, hospitais, sofrimentos e dificuldades. E também da relação, em termos de anatomia, do signo de peixes, o regente natural da décima segunda casa, com os pés. Então, cada hierarquia zodiacal, cada ciclo zodíaco rege uma determinada parte do corpo. Peixes regem os pés. Esotéricamente, o que João, o evangelista, nos passa? Cristo, entre aspas, lavou, ou seja, tornou limpo os pés, ou seja, a décima segunda casa dos seus discípulos. Cabe a cada um de nós, ou seja, o Cristo interno de cada um de nós, fazer a mesma obra. Lavar, entre aspas, sublimar, a nossa décima segunda casa, ou seja, as prisões que criamos com o nosso eu inferior. Isso nos faz adoecer hospitais e resulta em sofrimentos e dificuldades. Muitas pessoas, infelizmente, sentem um enorme medo e pavor à simples menção da décima segunda casa, de Neto, de Saturno, de Marte, de Quadratura ou oposições. Nada mais errado, pois trata-se de indicativos para nos regenerarmos, verdadeiras bênçãos em nossas vidas. Tanto as divinas hierarquias zodiacais, como as planetárias, são seres de grande evolução espiritual que nos amam. E, a exemplo de pais que amam e educam seus filhos, elas estão nos auxiliando em nosso amadurecimento espiritual. Macrocosmicamente, ocorre o mesmo com relação às hierarquias e à humanidade, associado sempre à lei de caos e efeito, de que cada um de nós colocou em movimento. Mas, isso passa longe de hierarquias que não nos amam e desejam que soframos. As divinas hierarquias planetárias e zodiacais não nos sequestram, e nós não somos, de forma alguma, reféns de signos, planetas, quadraturas, oposições, trânsitos ou progressões. Possuímos o livre-arbítrio de transmutar o nosso tema natal e também a nossa décima segunda casa em luminosidade. Isto constitui-se em nosso trabalho alquímico interior. Se possuímos defeitos e mazelas, isto se deve às nossas condutas errôneas no passado, remoto ou recente, e não a hierarquias perversas que nos maltratam. Nós colhemos o que nós semeamos, mas sempre repetindo, sempre repetindo, sempre há uma redenção disponível. Veja o seu tema natal, veja a sua décima segunda casa. Ela é uma verdadeira bênção em termos de desenvolvimento espiritual. Sigamos o exemplo e a sabedoria de nosso mestre, o Cristo. Lave, transmute os seus pés, ou seja, a sua décima segunda casa, com atos de bondade e serviço amoroso e desinteressado à humanidade. É um trabalho que todos nós temos que fazer no íntimo de cada um de nós. Todos nós temos uma décima segunda casa. Vamos seguir o exemplo de Cristo. Lavar a nossa décima segunda casa. Tornar limpa a nossa décima segunda casa. Representado aí, nesse trecho do evangelho, pelos pés. Então fica bem claro, né? Cristo lavou os pés. Cada um de nós vamos lavar os nossos, entre aspas, pés. Nossa décima segunda casa. Só há uma forma de nós transmutarmos a nossa décima segunda casa. Atos de bondade. O servir amorosa e desinteressadamente ao nosso semelhante. Não vamos olhar a nossa décima segunda casa com o rabo de olhos. Olha que casa perversa. Quanta maldade há aqui. Quanto sofrimento. Isso está me açoitando. Não. Vamos ver a nossa décima segunda casa como uma vertente de luz que está à nossa disposição. Vamos analisar, intuir, estudar e principalmente, principalmente, transmutar a nossa décima segunda casa. Max Hegel, em Filosofia Rosa Cruz, em Perguntas e Respostas, fala assim a respeito da Bíblia e também, evidentemente, dessa passagem de João. Os quatro evangelhos incorporam, ocultas, debaixo de uma camada externa de fatos não essenciais, as fórmulas de iniciação de quatro diferentes escolas de mistério. Isso, Filosofia Rosa Cruz em Perguntas e Respostas, volume 2, pergunta número 73. Então, vejam, acima das vertentes espirituais, evidentemente, que o profano não vai conseguir entender as verdades espirituais que estão, entre aspas, enterradas na Bíblia. O aspirante Rosa Cruz possui, à sua disposição, toda a literatura Rosa Cruz, o curso bíblico, que vai nos elucidar os trechos dos evangelhos e toda a Bíblia. Então, vejam, o privilégio que nós temos à nossa frente. Mas apenas conhecermos isso, de uma forma intelectual, não vai nos fazer que nós possamos desenvolver espiritualmente. Nem vamos, entre aspas, lavar a nossa décima segunda casa, apenas sermos sabedores disso. Nós vamos ter que ser práticos. Mesmo nesse trecho do Evangelho de João, mesmo de uma forma exotérica, Cristo foi prático, lavou, pegou a bacia, colocou os pés dos discípulos lá, lavou, ou seja, foi prático. Nós também. Vamos tomar aqui os nossos atos de bondade, vamos tomar os nossos pés, ou seja, a nossa décima segunda casa, e vamos lançar luz, vamos lançar luminosidade na nossa décima segunda casa. Nenhuma hierarquia, nenhum signo deseja que nós soframos. Nenhum aspecto deseja que nós soframos. Tudo vamos olhar pela ótica de uma redenção espiritual. De nós alavancarmos um processo de despertar o nosso Cristo interno. Então, nesse mês de abril de 2015, nós tivemos aí a Páscoa, a Semana Santa, o Lava Pés, vamos olhar aí a Semana do Lava Pés, daqui para frente, como um trabalho que cada um de nós tem que fazer na sua individualidade. Assim como Cristo, entre aspas, lavou os pés dos discípulos, vamos nós também, o Cristo interno de cada um de nós, lavar a nossa décima segunda casa. E só uma forma de nós fazermos isso, prestando serviço ao nosso semelhante, no nosso lar, no nosso local de trabalho, aonde quer que nós estejamos, que possa estar também presente o nosso Cristo interno, não importa aonde. Marx ainda disse que a melhor forma de nós divulgarmos os ensinamentos rosacruzes, é através da sua prática, através do nosso comportamento, aonde quer que estejamos, não importa aonde. Então, que nós possamos ter uma compreensão maior do que foi este trecho do Evangelho de João, o lavar os pés. Nós desejamos que todos tenham uma semana abençoada, que Cristo possa nos abençoar e nos auxiliar nessa trajetória de nós, entre aspas, lavarmos os nossos pés, de nós lavarmos a nossa décima segunda casa. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Obrigado.